1911, a fábrica de laticínios que ia ser inaugurada na Semana da Inundação. 1911, uma das ruas de Blumenau debaixo de água. 1911, aspecto da cidade de Blumenau inundada. 1913, uma vivenda colonial no lugar Jararaca, perto de Blumenau. 1930, o edifício do Colégio Santo Antônio, em Blumenau. 1932, Blumenau, trecho da rua principal. 1932, uma vista de Blumenau. Ao entrar em Blumenau, depois de nova caminhada em que se vão encontrando habitações rurais, nota-se o mesmo aspecto arquitetônico. É frequente a varanda de parapeitos floridos e constante a presença de cortinas claras nas janelas. No centro comercial, onde predomina uma rua longa, larga, bem alinhada e calçada, o aspecto das lojas é característico. Dentro e fora delas, tal como sucede nos hotéis, a língua é alemã. O português, muito raro. Numa bomboniere, uma freguesa brasileira pede balas de chocolate. A matrona alemã, que está no balcão, não sabe o que são balas. Chama por uma moçoila, sua neta, que serve de intérprete. Em outro balcão, este de fazendas, a vendedora não compreende a freguesa, que acha caro. É preciso que alguém ao lado traduza, teuer. 1932, outra vista de Blumenau. 1936, o Clube Agrícola de Gacia, Blumenau, em franca atividade. Doutor Herman Blumenau, fundador da cidade, dados publicados em 1930. Fundado pelo doutor Herman Blumenau, em 2 de setembro de 1850, é atualmente o maior município do estado. Está situado a 159 quilômetros da capital. A sua superfície é de 9.461 quilômetros quadrados. É iluminado à luz elétrica e tem a sua rede telefônica ligada com seus distritos. A sua população é de 104.670 almas. Clima saudável. Produção tabaco, banha, queijo, tecidos e etc. Possui inúmeras fábricas de malha e tricotagem, tecidos, fiação, charutos, fósforos, manteiga, etc. Está dividido em 11 distritos de paz. A Saber, Indaiaí, Benedito Timbó, Bela Aliança, Encruzilhada, Harmonia, Gaspar, Tayó, Rodeio, Ascurra, Massaranduba e a sede Blumenau. Em 1927, tinha 5.106 eleitores. A sede do município Blumenau possui lindas ruas, largas e alinhadas, cheias de construções elegantes. Tem já três monumentos levantados em suas principais ruas, do doutor Herman Blumenau, doutor Victor Condé e do grande sábio Fritz Miller. Blumenau possui 4.954 carroças particulares, 815 carroças industriais e 295 de aluguel, 278 automóveis particulares, 93 de aluguel, 91 caminhões de carga e 36 de passageiros. Foram registrados em 1929, no registro civil de todo o município, 3.813 nascimentos, 742 óbitos e 795 casamentos. O que é o que é o que é? O que é? O que é? O que é? Obrigado.